Previda-se contra AIDS Ele se dizia ser um cara prevenido Só que num certo dia ele dançou Contaminou, contaminou Foi aí que ele se enganou Dizia ele e assim que não estava nem aqui Não usava camisinha, ele tinha que sentir Uma picada aqui, outra picada ali Até sua celinha tinha o prazer de dividir Contaminou, contaminou Contaminou, contaminou Contaminou E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Contaminou, contaminou Contaminou, contaminou Contaminou E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Ele se dizia ser um cara informado Só que não se precaveu e estava contaminado Ele dizia sim, emborrachado não Vou tirar um pop e ficarei doidão Tomarei um baque Porque sou mesmo é craque, craque Já cuidava uma bola na cocaína Sou um erro e a procura de heroína Isso não me causa efeito Isso não me contamina Contaminou 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 E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Contaminou 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 E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Informado ele estava Mas brincava com asfote E com esta brincadeira Deu de cara com a morte Contaminou E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Agora que você já sabe Então que tal se precaver Se duvidar faça exames Ou testes de HIV Porque ninguém escapará Se na vida não tem pudor Pode ser até cantor Poeta e compositor Presidente e ministro Prefeito governador Se se vacilar Contaminou 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 E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Contaminou 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 E ele se envolveu Ele pegou a síndrome e se arrependeu Contaminou Meu nome é Frank 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 E essa é apenas uma lusão A aqueles que não tomam precaução A essa doença tão grave Mas também Não vamos virar as costas E sim ajudar aqueles que estão contaminados com a AIDS Morou? Previdas irmãos Porque senão, terá ser tarde demais Música Música